Rádio Manchester, Anápolis Goiás Rádio Manchester, Anápolis Goiás Rádio Manchester, Anápolis Goiás Rádio Manchester, Anápolis Goiás Manchester, Anápolis Goiás Rádio 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 Manchester, Anápolis Goiás cuidado das praças, hoje você vê um abandono com relação a esses importantes espaços públicos. Anápolis tem rumo e voltará a ter ainda mais parques se tornando novamente uma referência em preservação ambiental. Vote treze, vote Gomide. É o povo quem decide é Antônio Gomide. Vote, vote, vote treze. A gente fala aqui do bairro Santos Dumont em Anápolis sem água há três dias. Maracanã você lembra daquela promessa de campanha de municipalizar o serviço de água? Pois é, você foi enganado. A municipalização não veio e o contrato com a Saneágua ainda foi renovado por mais trinta anos. O resultado está aí, torneiras secas. Eu vou enfrentar rápido esse problema. Vou exigir que a Saneágua faça obra de emergência para garantir o assistimento. Vote quarenta e cinco João Gomes, prefeito, ação imediata. Eu sou pessoal, socializm, liberdade. Meu nome é Douglas Carvalho, a nossa candidatura, ela vem para funcionar como uma ferramenta de transformação na vida da população dos anapolinos. Precisamos construir uma cidade que seja justa, igualitária, que combata as desigualdades urbanas. venha conosco construir essa cidade, vote cinquenta. Eu sou pessoal, socializm, liberdade. Márcio quinze, prefeito, embarque autorizado. Decoa Anápolis, decola Anápolis. Alô Anápolis, está no ar mais um programa do Márcio quinze, prefeito. Márcio, uma cidade que não investe em educação está deixando o próprio futuro de lado, não é mesmo? Edmilson, eu fui professor da rede pública e sei que educação é a base de tudo. Ela é a garantia de um futuro melhor para todos. Mas infelizmente, a nossa cidade ainda convive com a falta de vagas em semês. Um absurdo que impede aos pais de trabalharem e as crianças de se desenvolverem. Sem dúvida, Anápolis não merece passar por isso. Nós vamos resolver o problema. Vamos aumentar o número de vagas em semês e ampliar a rede de ensino em tempo integral. Boa, Márcio. Assim, toda mãe vai poder trabalhar com tranquilidade, enquanto seu filho recebe educação de qualidade. Nossas crianças precisam estar nas escolas. É disso que eu tô falando. Soluções reais de quem entende de verdade sobre o assunto. Vote quinze para mais vagas em semês de Anápolis. Vote quinze para mais vagas no ensino em tempo integral. É Márcio quinze, prefeito e brigadeiro Bragança vice. Pra fazer Anápolis decolar. Polícia decora Anápolis, MDD e Republicanos. O que até hoje acontece com o presidente Bolsonaro está acontecendo conosco na nossa cidade. O Brasil está um radialista para vir aqui atacar, falar mentira. Candidato. Gastaremos os quarenta milhões que hoje vai para comunicação para poder ser destinado para o bem das pessoas. Jornalistas nos chamam para dar entrevistas, mas não nos dão a oportunidade de falar sobre as nossas propostas. Eles querem a todo custo que a mamata em Anápolis continue, mas nós não nos calaremos. Nosso plano de direcionar os milhões gastos com comunicação em Anápolis para os pequenos empreendedores continua. Continuamos de mãos dadas com todas as famílias anapolinas, a qualquer custo. Anápolis acima de tudo. Deus acima de todos. Vote dezessete, vote valeriano. Uma história de sucesso não acontece da noite pro dia, nem mesmo é criado durante uma campanha política, mas sim com histórico de vida, com trabalho e referências, com serviços prestados à sociedade. Eu sou um delegado federal Humberto, nascido e criado em Anápolis, cidade que eu tanto amo. Nasci de família humilde e não tenho vergonha alguma disso. Ao contrário, minha mãe foi enfermeira municipal, meu pai carpinteiro. Com eles aprendi os princípios que sempre me guiaram em minha vida. E ali, olhando para eles, vi a dignidade que o trabalho traz. Trabalho desde cedo, mas acredito que o trabalho é a melhor ferramenta para mudar nossas vidas. E assim serei como prefeito. Trabalharei para o povo porque sei que é possível fazer muito mais. A Anápolis merece mais. Desface neste momento, a rede de transmissão da propaganda eleitoral gratuita, conforme resolução número vinte e três mil seiscentos e dez a manchester está com você no seu carro, em casa, no escritório, no seu celular, na internet. É a rádio que todo mundo ouve com música, informação, entretenimento, prêmios. É aqui na Manchester que você vai divulgar com bons resultados a sua empresa, seus produtos, seu segmento de trabalho. É só acessar comercial noventa e